pra partilhar, depois ele fazia tudo, tudo. Aí, eu nunca tinha, eu comecei, eu e o Miro começamos a comprar itens de higiene pra ele também. Trazer ele, é, trazer ele pra, assim, e ele sempre na dele, conversando e tal, mas ninguém chegava, sabe? Era uma coisa muito estranha isso. E... porque tem preconceito em todos os lugares, gente, não é porque a pessoa também se reconhece a dica que ela não tem preconceito. Aí quando surgiu a ideia do podcast, eu falei pô, vamos levar o Eliseu. Quase esmaiei no começo, né? Aí eu descobri que o Eliseu também era bom de tudo. O Eliseu tava sempre com essa menina, que era minha amiga do craque, sempre tava trabalhando dentro da clínica. Ela que me deu, menina do craque, menina do craque. Eu não posso falar o nome dela. E ela tava sempre rastelando, sempre correndo. Ela não parava, né? Não parava, e isso me inspirava a trabalhar na clínica também. Daqui a pouco eu rastelava, eu tava fazendo um corre pro Boreira da enfermaria, pra não ser aonde, e corria, corria. E aí ele também começou a ajudar a rastelar, porque é difícil. Então eu sempre observava, assim, alguns grupinhos, eu sempre gostei das pessoas mais mais guerreiras. Mas eu sei porque que você tem esse lado. Já volto pra ti, Eliseu, Evandro. Porque você tem uma vida, cara, que, pô, você saiu de casa super cedo, as pessoas já ouviram e tal, mas a gente tem que falar disso, é importante. Você saiu cedo, você batalhou. Pô, como é que foi? Você tem uma história que é tremenda, como você saiu de Uberaba pra chegar em São Paulo. Como é que foi? O que que você fez? Como é que foi? Dá pra falar pra gente? Cara, eu chipei uns 18 caminhoneiros, entre bonito e feio, entre pau grande e pequeno, cheguei sem saliva em São Paulo. Eu acho que eu não peguei uma gonorré, porque uma gonorré foi matando a outra na boca. Então, é história, né? É história, cara. Então, se tinha... E a gente falou, e é isso que eu ia falar, a gente ia falando no caminho, que sua mãe falava pra você, né? Que você falasse, não, porque eu vou ser alguém, eu vou ser alguém, e ela fala assim, por que que você insiste nisso? Você não vai ser ninguém. Põe na sua... Não é? A gente vinha falando no carro agora. Põe na sua cabeça que você é pobre, que nós somos pobres e tal. E aí a gente falou, gente, é uma questão de que quando você coloca uma meta, uma meta, uma objetiva, não importa, como você falou, eu acho que eu pôr uns 18 caminhoneiros pra chegar em São Paulo. Mas chegou, com a boca seca, mas chegou, né? Não, eu fui de propósito, eu pus um shortinho bem bichinho que eu tinha roubado no varal. Ah, é? Um tênis lexeval, uma baby look, um bargerbo, 15 anos. Assim, era pra ser abusada desde que me chegasse em São Paulo. Eu sabia que ia ser biscarca, que ia ser prostituta, que ia ser o diabo a quatro, mas eu ia chegar em São Paulo e vencer. Então eu tava... Dava pro beiraba todo de graça, você não ia dar pra carona, gente. Vamos acordar pra vida, né? Tchau.